é isso aí gente, depois da live de volta aqui no canal do Branco pra mais informação, tinha prometido mais vídeos né, pois é então vou pedir pra você que curtir esse vídeo, deixar o seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não se esqueça que isso é importante pra gente né, vou falar agora sobre o Fufa, pois é uma das manas mais queridas aí da juventude né, nós como eu que já somos chozões do rock, temos que valorizar as bandas que ainda né, atraem a juventude no rock, e o Fufa é uma dessas bandas, né, muito querida muito popular, o Fufa vai ter uma rádio própria, que loucura isso, lá nos Estados Unidos, claro parceria com a rede Cirrus XM né, que é uma rede de rádio via satélite, lá eles tem um outro sistema de rádio que é diferente daqui do Brasil e as rádios pegam o país inteiro, e eles conseguem ter vários canais dentro de uma própria rádio né, aqui no Brasil chegou a se pensar em implantar esse sistema digital, mas acabou não virando, né, como tudo no Brasil as coisas demoram um pouquinho e às vezes nem acontece, mas enfim é essa rede, né, Cirrus XM anunciou essa parceria com os caras do Fufa eles vão lançar agora no dia 3 de fevereiro a rádio chamada Fulfighters Radio né, e de cara eles vão transmitir um show exclusivo da banda chamado Fulfighters Live from the Cyrus XM Garage dia 5 de fevereiro vai ter apresentação de público virtual e eles vão tocar provavelmente material inédito do próximo disco aí então é interessante, né pra quem é lá dos Estados Unidos é um presentaço isso daí, né esse essa Cirrus XM eu não sei exatamente como que funciona eu acho que é tipo um serviço pago, né como se fosse uma TV a cabo mas no caso é rádio, né e aí eles vão ter nesse canal que vai ficar no ar durante algum tempo não é permanente, né tanto que aqui na no site que eu deixei aqui, ó que é o Consequência of Sound, né na imagem tá escrito For a Limited Time, né aqui, ó né então é por tempo limitado que essa rádio vai existir pra presentear os fãs além desse show inédito vão ter reprises reapresentações por exemplo do programa Dave Grohl Present Sound City né que foi gravado em 2012 quando o Dave Grohl foi atrás das histórias do estúdio Sound City de Los Angeles contando as histórias de tudo que foi produzido por lá e tal né entre outras coisas eles pretendem mostrar também outros shows anteriores da banda, né outras entrevistas materiais raros inéditos e além de convidar outros artistas também a participarem da rádio, né fazer entrevista com outros artistas covers, né parcerias então vai ser um projeto interessante aí para os fãs americanos do Foo Fighters a princípio, né porque até onde eu sei isso aí só funciona lá na terra do Tio Sam pode ser que depois eles disponibilizem de alguma outra forma esse material em YouTube sei lá nas plataformas aí tipo Spotify da vida né mas não sei podcast, né não sei como que eles vão aproveitar mas a princípio para os fãs americanos vai ser muito louco os caras imagina você tem uma banda que você é fã e tem uma rádio 100% dessa banda, né tocando as coisas da banda o dia inteiro é bem interessante então é isso aí você que curtiu esse vídeo aqui deixa o joinha aí para mim se você não é inscrito no canal ainda se inscreva no canal do Branco e se possível compartilhe com os amigos para a gente crescer o canal e comente aqui embaixo também deixa os comentários do vídeo aí também que é da hora eu estou sempre lendo lá os comentários beleza? obrigado aí todo mundo pela participação e até o próximo vídeo vou falar do Sistema Fadal no próximo vídeo então fiquem ligados beleza? fechou